Olá, homeopatas, tudo bem? Mais uma vez aqui na Confraria da Leitura Homeopática e hoje eu vou falar de um livro que me encantou desde o primeiro momento. E eu tenho certeza que poucos conhecem, mas eu tenho certeza também que todo mundo precisa conhecer. Se chama Entrevista com Kent. É um livro extraído da obra de Kent. A obra se chama Palestras sobre Matéria Médica Homeopática, de 1905. Ela foi escrita por Hélio Bergo e Wilton Luz. Ele é um livro delicioso de ler, porque ele é estruturado na forma de perguntas e respostas, que precisa ser usado para estudar, mas também como fonte de consulta. E podemos destacar muitas pérolas dentro desse encantador livro, porque, por sinal, ele está todinho grifado o meu. Como, por exemplo, sobre o entender da natureza dos medicamentos homeopáticos. Encontramos a seguinte citação. Cada medicamento tem seu próprio ritmo, sua ordem de sucessão. Descobrindo esse ritmo e a periodicidade do medicamento, como, por exemplo, o nato muriático. Ele tem uma ação bastante prolongada, por isso, ajudará e trará resultados para queixas prolongadas. E ainda um tópico muito interessante e facilmente observável em nosso dia a dia. É na pergunta 71, onde se fala vantagem e desvantagem de fazer um tratamento homeopático em grávidas. O quente, ele responde assim, ó, que a gravidez é uma época muito propícia para fazer tratamento, porque os sintomas representativos do estado desordenado vão aparecer muito mais do que em qualquer outra época. Com isso, o homeopata vai ter uma facilidade maior de repertorizar e ainda tratando e contribuindo para o preparo e, além disso, para a vida dessa mulher após a gravidez. No final do livro, tem um apêndice que vai contar um pouco da história de vida do quente, mostrando quais foram os caminhos que quente fez até chegar à homeopatia. E nela, há uma frase muito, muito interessante e que vale a reflexão. Curar não é camuflar, é ajudar o doente a se libertar. E outra que eu acho sensacional. O progresso da homeopatia não consiste em queimar o que nós adoramos. E nem modificá-los, mas simplesmente em completá-lo e terminar o que foi bem feito. Te convido a conhecer essa obra. Vale muito a pena. Obrigada mais uma vez, né, por você estar aqui acompanhando o meu trabalho. E já, já, a gente está quase finalizando essa primeira etapa da confraria da leitura homeopática. E aí, eu estou esperando, né, que está sendo bastante válida para você. Nos vemos em breve. Um beijo. Tchau, tchau.